Música Luís Castro Luís Castro, 42 anos, licenciado em Educação Física e detentor do nível 4, o EFA Pro, desde 2016 e atual treinador da equipa B do Sport Lisboa e Benfica. Começou carreira na formação do Futebol Clube Vizela, onde foi treinador e coordenador das camadas jovens. Foi treinador principal do Panetolikos, da Grécia, tendo também passagens pela formação do Moreirense e Vitória de Guimarães. Em 2008-2009, foi selecionador distrital, sub-13, na Associação de Futebol de Braga. A nível internacional, além da experiência na Grécia, Luís Castro representou ainda o Debrisseni Vazutas FC Hungria e o Al Nasser Arábia Saudita. O perfil e o trajeto do técnico são pautados por uma vasta experiência e conhecimento em torno do processo de desenvolvimento de jovens jogadores. Em abril de 2022, sagrou-se campeão europeu pelo Benfica na Youth League. Patrícia Pinto Patrícia Pinto é natural de Vizela. Tem 26 anos e vive atualmente em Miami, nos Estados Unidos, onde é modelo plus size de multimarcas de luz. Considera-se uma fonte de inspiração para todas as meninas e mulheres que se sentem inseguras com o espelho ou que sofrem discriminação por vestirem acima do tamanho XL. Um exemplo para todas as miúdas que se centram muito no desafio de ter um corpo de sonho. Diz que o seu objetivo é, no fundo, conseguir inspirar, fazer com que outras mulheres se sintam bem consigo próprias, olharem-se ao espelho e aceitarem-se como são. Considera muito importante que as pessoas se valorizem, independentemente do peso, afirmando que ser uma fonte de inspiração para outras mulheres é como que um combustível para continuar o que está a fazer. Paula de Magalhães Paula de Magalhães, 28 anos, jovem vizelense natural de Santo Adrião, decidiu apostar na carreira de atriz e, atualmente, faz parte do elenco da novela da SIC, Porti. Licenciada em Enfermagem Veterinária, trabalhou nessa área durante dois anos. Mas cedo, percebeu que não era aquilo que queria fazer na vida. Mudou-se para Lisboa e foi para Act School, escola de atores, entre 2017 e 2020. Estreou-se, em 2020, na peça de teatro, A Ascensão de Arturo, de António Pires, no Teatro do Bairro. Em 2021, participou na curta O Ídolo, de Pedro Varela e Fernando Pessoa. E, em 2022, no filme Chuva de Verão, realizado por António Mantas Moura. Em televisão, faz parte, atualmente, do elenco da novela da SIC, Porti, tendo já participado na série da Opto-SIC, Prisão Domiciliária, de Rodrigo Nogueira, Tiago Paes e João Miguel Tavares. Participou também na série Chegar a Casa, de Filipe Pop e Joana Andrade, na RTPU e também na série O Clube de João Mados, também na Opto-SIC. Quatro Mendes Os Quatro Mendes são um grupo vizelense de música popular portuguesa que tem vindo a alegrar as festas do povo português desde meados de 2006. Pisando os palcos desde muito novos, Artur Peixoto, o vocalista, Rui Freitas e Leandro Ferreira, responsáveis pelas concertinas e Hélder Costa com o Bandolim, sempre acompanhados pela boa música popular, com muita comédia, encenando vários temas de forma teatral. Em 2008, o grupo lançou o seu primeiro trabalho com o tema O Meu Leitinho, que acabou por marcar a carreira dos jovens, a par do Amansa Corno de 2010, que é sempre recordado pelo público em todos os concertos, por consequência da teatralização dada ao tema. Para além das várias participações televisivas, ao longo destes anos, este grupo tem alegrado de forma intensa várias festas e rumarias a nível nacional, bem como várias participações em todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo fora. O grupo musical leva até às pessoas a música popular portuguesa, que transmite sentimentos de tradição e de festa, mas de forma a dar personalidade aos quatro menes, trazem as brincadeiras fora de palco para os concertos e transformam os espetáculos no momento de comédia e teatro do início ao fim.